A confusão envolveu este motorista do Uber que foi chamado para uma corrida em frente ao Shopping Plaza no bairro de Casa Forte. Ele afirma ter sido agredido verbal e fisicamente por taxistas. Este vídeo mostra um dos momentos mais críticos quando um taxista aparece dando um murro em direção ao rapaz. Era 1h25 quando eu recebi a chamada da passageira. Os motoristas dos táxis percebendo que se tratava de um Uber começaram a me xingar verbalmente. O que fiz? Dei ré no carro e comecei a tirar fotos. Um deles me bateu nas costas com muita força. E os dois taxistas com três pessoas, com três taxistas dentro, me agrediram o meu carro. Quebraram o meu retrovisor, chutaram a porta do meu carro, agrediram novamente verbalmente. E como a porta estava fechada, não consegui entrar nem fazer nenhum outro tipo de violência. No que um deles deu ré, eu consegui seguir abruptamente e tentei seguir caminho. Uma das passageiras do Uber era esta estudante de educação física que tem 19 anos. Ela conta que estava com a companheira que chegou a passar mal durante a confusão. Foi terrível, terrível. Fiquei tremendo o tempo todo. Até a imagem das câmeras que a gente fez ficou tremida porque o terror era muito grande. Motoristas das duas categorias foram à delegacia de Casa Amarela para acompanharem o desenrolar da história. É determinante que se busque uma solução imediata antes que uma tragédia possa ocorrer. Essa tragédia já se prevê de forma antecipada pelo fato de que taxistas estão andando armados e nos hostilizando de forma indistintas. Eles são clandestinos. A gente não é legalizado. A gente paga impostos, paga pesos de medida, paga uma prefeitura. E eles pagam o quê? Agora eu queria saber do prefeito Geraldo Júlio a respeito dessa lei que tem a favor nossa, certo? Que é proibido transitar os carros clandestinos e eles estão aí, a torta e a direita. Obrigado.